Salve, nesse vídeo vou te mostrar como pegar a Elite ainda no final dessa temporada 39 da ranqueada aqui do Free Fire, ainda dá tempo, rapaz, para você, vou passar as melhores dicas aqui, para você pegar rapidinho, facinho antes da temporada acabar, que quem está falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade, e não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix, fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente, e tá pensando que é só jogando que você ganha, não rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar, para o app, mais você vai ganhar, hein, e com 5 indicações você vira um superstar da Inz, olha aí, rapaz, e o diamante tá caro, né, mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado, com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder, baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus, e para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou estar adicionando no Free Fire, vem jogar comigo, não perca essa. Sem enrolação, primeira dica, você vai fazer uma rotação, um bem para longe, usando chupetinha, é cara, se puder usar chupetinha, pega aqui ó, nesse lado do mapa tem aqui, e tem outro aqui, e tem outro lá em Angai, então tem praticamente chupetinha no mapa totinho, beleza? Você vai tentar fazer uma dessas rotações aqui, rapaz, olha, tem um mano caindo ali, relaxa aqui no começo, se você pegar uma arma primeiro do que geral, vai para cima, vai para cima que é aqui o fácil, viu? E toma ali o drone, vai vindo para cima, para você ver se toma drone na cara, e se roda, ah bichão, já era, eles ficaram para lá, eu vou, rapaz, chupetinha, oxi, tá me tirando, rapaz, não quero me sabotar ali, mas beleza, tranquilo, pegue sua chupetinha, vá para longe, rapaz, vá lá para o Judas, perdeu as botas e aí, rapaz, aí você começa a pensar em lootear, beleza? Beleza que o primeiro passo é loote, tudo isso é para o primeiro passo, beleza? O primeiro passo da estratégia, você foi para longe para fazer o primeiro passo, que é ficar forte, para isso, você vai precisar de loote, meu parceiro, rapaz, o negócio aqui está difícil, viu? Olha, 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 99, rapaz, jogo, ah, na conexão está osso mesmo, pois é, como eu estava falando, para você pegar a loote, você não pega só loote quando você for lootear, pegue essas moedas aqui também, beleza? Que ajuda demais, vai ajudar demais no futuro, beleza? Não agora, não agora, mas até aqui para frente, meu amigo, daqui a pouco a gente vai mexer com essas moedas, tranquilo? E vai looteando e sempre ficando de olho para ver se não tem aquele seco, oxia miserável chegando de algum lugar, pois é, tentando roubar seu loot, fica de olho aí para todos os lados, para ver se não tem alguém aí tentando esfrergar e para acabar com sua graça, meu amigo, Anete, calma aí, calma aí. Beleza, meu amigo, me movimentei um pouquinho aqui, né, em casa aqui, eu acho que agora vai ficar melhor, não é possível, né, cara? Olha, essa conexão, tranquilo, deixa eu fazer meu loot aqui, deixa eu mostrar para a galera aqui, ô, ô, conexão, beleza? Olha, é o seguinte, você vai pegar armas fortes, tudo isso é dentro do primeiro passo, beleza? O primeiro passo que é lootear para você ficar bem forte, para você ficar forte, você vai ter que ter arma forte, cara. Com a arma que você vai fazer isso aqui, não adianta você ter arma fraca não, meu amigo, nem venha com essa. Pegue ali 12 mesmo, meu irmão, pegue logo a melhor, vou te falar para pegar a melhor, pegue logo a 12, junto com a arma de um tiro, carapina, C80, o sniper, barret, cara, barret, AWM, da AWM é mais difícil para achar, mas se você achou uma barretinha no chão, e você souber jogar com ela, é um prato cheio, porque a arma é forte, a bichinha atravessar gelo, não é qualquer arma que atravessa o gelo de dia não, cara, tá ligado? Quando todo mundo está atrás do gelo, aí fica muito bom para você, tranquilo? E é isso, vá looteando, pegando moeda, tenta pegar pelo menos o colete 3k3, já se inscreva no canal também, ativa o sininho das indicações, isso é uma dica para você, cara, porque se você se inscrever, cara, você vai subir na ranqueada mais do que 99% das pessoas, porque aqui só tem dica insana todo dia no canal, tranquilo? Pega as dicas, pega as dicas, beleza? Beleza, calma, olha aqui, isso aqui que é potência, isso aqui que eu chamo de potência bruta, meu amigo, a troga, essa arma aqui, ela é da arma mais potente que você pode pegar hoje em dia no Free Fire, beleza? Então pegue ela, não desprende se é chace não mesmo, se você tem algum amigo que fala, ah, você, você é boot, é boteco, joga de doze, joga de troga, o console da peito, cara, meu irmão, é, rapaz, tá aqui o danse, tá ligado? Porque um amigo desse aí, ele pode ser instaplay, mas o que? Se ele tá querendo subir seus pontos, você não vai querer ser instaplay, cara, você vai querer fazer o que funciona, beleza? Olha, minha tona moeda, corra bonita, então, meu irmão, rapaz, tá aqui o danse, não tá, fica nem aí, cara, nem aí, fala, não tô nem aí, porque você tá falando aí não, cara, eu vou ganhar meus pontos, eu vou usar a arma, é da peito mesmo, porque peito também faz kill, beleza? Se o negócio pra ganhar ponto, é fazer kill, se peito faz kill, tá ótimo, tá ótimo, beleza? Já era, vazou, que negócio de doze, é peito mesmo, e vai com peito, e vai pra cima, beleza? Agora, agora, meu parceiro, ainda, é, daqui a pouco, daqui a pouco, a gente vai pegar pra segunda parte da estratégia, pra você pegar elite, ainda nesse finalzinho da temporada 39, mas antes disso, você tem que fortalecer seu loot, tudo dentro do primeiro passo, cara, você vai pegar seu loot básico lá na sua cidade, que você foi com uma chupetinha muito longe, e depois, eu não falei que a gente ia usar as moedas? Vem nessa caixa quando ela tiver nível 2, beleza? Nível 2, nível 1 não presta não, meu amigo, não inventa não, quando ela tiver nível 2, vem aqui, e vai mudando, e vai mudando, que aqui vai vir corra boa, engrossador de capacete, colete 3, portal, cara, é só coisa infrana, meu parceiro, e vai te ajudar demais no seu loot, vai te deixar mais forte, você vai virar o Hulk aqui, pegando esses loots aqui, beleza? Tranquilo. Agora, eu subi de full 2, eu fui pra full 3, colete 3, tudo equipado, hein? K3 com Wiffed, tudo bonitinho, só através daquela caixa, então aquela caixa é uma beleza, então, fortalecer o seu loot, a gente pode ir pra segunda dica, segunda parte da nossa estratégia, são 3, beleza? Agora, vamos pra segunda, que é posicionamento, rapaz, exatamente, pra isso, vai ser muito importante você ter aquela michazinha, aquela michazinha do grau aí, separada, né? Na sua combinação de personagens, pra poder pegar até carro ruim, até umas bombas, igual esse carro aqui, tá vendo esse carro aqui? Isso aqui sem micha, você jamais vai pegar isso aqui, se você não tiver uma micha, jamais, pô, anda longe desse carro aqui, mas uma micha, cara, a micha transforma tudo, qualquer carro vira um carro bom, cara, qualquer, qualquer nadinha, tá até o tuk-tuk, cara, até o tuk-tuk, tá ligado? É o jeito, cara, é o jeito, você botar uma micha aí, porque senão, você vai poder usar em paz, só dois carros, que é o carro esportivo, aquele pretão lá, e o carro, é o carro assaveiro, beleza? Assaveiro, que é aquele carro azulzão, fora esses dois, você não vai poder usar nenhum em paz, aí, tem essa lojinha roxa aqui, que você pode pegar aqui, mas loot nela também, cara, aí vai com você, se você tiver a grana necessária também, que eu acabei não tendo, então é ferrado, meu amigo, ferrado nada, que o loot já tá bom. Posicionamento, calma, como que eu me posiciono bem, cara? Eu sei, posicionamento é o que? Você vai, você vai ir pra cima das casas e fazer alguma coisa? Calma, meu parceiro, calma, tá muito apressadinho. Se você costuma se posicionar no meio do aberto, saiba que você é terra, você não pode andar no meio do aberto e chamar mais, hipótese alguma, pô, só com o carro você vai passar no meio do aberto. É o seguinte, pode você se posicionar? Se a safe estiver fechando, para no lugar tranquilo ele ver aonde que vai fechar, beleza? Ver onde que a safe vai fechar a próxima, beleza? Aqui temos a safe, beleza? E agora, a partir dessa informação, você vai pegar, você vai escolher o seu lugar, menino, né? Você vai escolher o lugar que você vai ficar pro resto da pasta todo dia se você acertar a safe. Cara, eu sei que aqui em cima é uma posição muito boa, sabe por quê? Eu vou te falar como é que eu cheguei nessa posição. Em cima, sempre em cima, são os melhores posicionamentos que você pode ter. Casa de segundo andar, três andar, o morro, todos são melhores do que você ficar embaixo ou em casa de um andar. Ficar em cima do morro é muito melhor do que você ficar embaixo, porque você vai sofrer com a galera que tá lá em cima. E ficar numa casa de dois andares é muito melhor do que você ficar embaixo numa casa normal, beleza? Então aqui, ó, eu marquei meio errado, mas tá aqui, ó. Tá aqui nosso posicionamento. Eu quero ficar bem aqui nesse esquipinho que tá bem no cantinho. Então, olha só pra eu ficar. Olha, Camperino aqui, ó. Camperino, você já chega estralando, meu amigo. Chega estralando com dor, hein? Tá lá, tá lá, tá lá. Tá estoura a Sony toda, meu amigo. Vai-se embora, rapaz. É pra você atirar com a Aug, se você tiver com ela, porque quanto mais dano você der com ela, mais ela vai evoluir de nível, mais dano ela vai dar e mais dano você vai conseguir dar pra evoluir ela mais. E quanto mais você evolui, mais dano você consegue dar pra evoluir ela pro nível 3, beleza? Tá ligado? É um loop. É um loop. Quanto mais você vai evoluindo, mais você consegue dar dano pra evoluir mais ainda. É, meu parceiro, aqui, ó. 4x e tudo. Pegue o seu posicionamento e fique tranquilo. Tá bom, calma. Enquanto as kills, eu vi que você fez uma kill aí, beleza? Como é que eu vou saber quando é que eu vou rushar? Calma, meu parceiro. Calma, que a gente já tá chegando no terceiro passo da nossa estratégia, beleza? Terceiro passo, que é realmente a parte das kills. A parte do rusharão. Ah, carro de som miserável. Quando eu tô gravando aqui, meu parceiro. Só que aparecer carro de som aqui vai atrapalhar. É, vai falando aqui, não sei o que, promoção, não sei o que, né? Vai parar, rapaz. Beleza, ó. Aqui eu vacilei, porque tem uma Skar nível 3 e eu não peguei ela. O que que eu tô fazendo tanto na minha vida, rapaz? Que viagem é essa? Pegue sempre a melhor arma. E essas armas nível 3? Skar nível 3? É, é, é. Car 98 nível 3? O que mais, meu amigo? Rambo X. Essas armas vermelhinhas. Tudo que é vermelho é bom. Essas armas vermelhas. Menos a M4A1, beleza? Se esse M4A1 todas são boas, vão te ajudar demais. Beleza, terceiro passo da estratégia. Fazer kill. Calma, como é que eu vou fazer kill? Calma, como é que eu vou fazer kill? Antes de a gente ir lá, eu mostrar na prática. Deixa o likezão, beleza? Deixa o likezão. Eu sabia que você tá gostando do vídeo trazer mais desse tipo. Cara, ó, uma das dicas é pra você, o jeito que você não vai fazer kill é no gás, beleza? Não fique no gás de jeito nenhum, no rush e ninguém no gás. Sempre fique bem posicionado antes de buscar kill. Por isso que eu vou pra safe, rapaz, tu sai da minha cola, rapaz. Tô na safe. Cadê o mano? Cadê? Eu já vi ele ali na casa de madeira. O outro vai descer por ali. Eu vou ficar meio cercado. Meu amigo! Rapaz, se acalma aí, meu rapaz. Não é assim, não. Pô, cara. Não vai me falar. Pô, tinha uma brechinha. Tinha uma brechinha bem ali no meu pezinho, pô. Ai. Pô, cara, como é que pode? Clica nesse vídeo na sua tela. Estratégia insana. Com essa estratégia aí, você vai conseguir pegar elite. Sabe por quê? Porque eu joguei nada e ganhei 33 pontos. Você vai conseguir jogar melhor do que eu, vai ganhar muito mais do que isso. Clica aí, que eu tô esperando lá. Ui, boa sorte no elite ainda dá tempo, rapaz.